A Rússia ameaça intensificar os ataques contra Kiev. O país acusa a Ucrânia de bombardear aldeias em seu território, um dia após o naufrágio de seu navio Símbolo no Mar Negro. O Ministério da Defesa russa informou sobre a destruição de uma fábrica de mísseis terra-ar perto da capital ucraniana. Horas antes, as autoridades regionais da Ucrânia relataram explosões a sudoeste de Kiev. Alarmes de ataques aéreos soaram várias vezes nas últimas horas. Moscou afirma que a Ucrânia bombardeou aldeias russas na fronteira, o que Kiev nega. A Rússia também disse, nesta sexta-feira, ter matado 30 mercenários poloneses em um bombardeio no nordeste da Ucrânia. Os anúncios acontecem no dia seguinte à perda de um navio simbólico da frota russa no Mar Negro. A embarcação lança mísseis de 186 metros de comprimento. Afundou na quinta-feira após um incêndio acidental, de acordo com Moscou, já que Kiev afirma que um míssil do país atingiu o navio. A Rússia, cuja grande ofensiva anunciada em Dombás ainda não começou, está tendo problemas para obter o controle total de Mariupol, um porto estratégico no mar de Azov. Esta cidade, sitiada por mais de 40 dias pelo exército russo, pode ter o pior saldo de perdas humanas nesta guerra. Autoridades ucranianas temem que haja cerca de 20 mil mortos. O exército russo organizou uma visita da imprensa à cidade. Mariupol é alvo de intensos bombardeios que destruíram a infraestrutura e as casas de meio milhão de pessoas que viviam lá antes da invasão ordenada por Putin em 24 de fevereiro.